Fala rapaziada, tudo certo com você? É o seguinte, você gosta de camarão? Camarãozinho ali no molho tártaro, camarãozinho com molho rosê, camarão frito, camarão numa saladinha também, fica show de bola, mas amarra o camarão, mano, inclusive é uma parada que eu posso comer assim, afinal sou diabético, né? E sabe quem gosta de camarão também? Luiz Felipe Scolari, mano, Luiz Felipe Scolari é um cara que gosta de camarão, Luiz Felipe Scolari que tá em casa na praia, né? Vai lá na praia, pá, camarãozinho, mas em 2012, quando ele tinha acabado de ser campeão ali da Copa do Brasil com o Palmeiras em cima de um certo time verde aí, ele fez algumas cobranças em relação à diretoria do Palmeiras, já entendendo que ia ser difícil manter o time na primeira divisão, logo depois o Palmeiras acaba rebaixando, e ele diz que aquele elenco do Palmeiras de 2012 faltavam alguns camarões, era um elenco que tinha até algumas peças, acho que o Marcos Assunção tava naquele time, o Valdiga, mas ainda precisava dar uma encorpada, e esse termo ele ficou muito famoso na torcida do Palmeiras em relação aos camarões, até mesmo nessa geração crefisa que vários camarões chegam com a Leila e o Filipão acaba voltando em 2018 e é campeão, essa lembrança dessa cobrança foi muito frequente. Então a gente vai falar, o Filipão chegando no Atlético com bons camarões, o Filipão ainda vai ter que se virar pra montar esse time, mandar um salve pra todo mundo que tá vendo esse vídeo, se inscrevam no canal, deixem like, comentem qual é o principal camarão do Atlético, mandar um salve também pros nossos patrocinadores, Arnubac, advogado, tá precisando de um advogado bom, irmão? Fala com o nosso guru, Arnubac, que obviamente é a KTO, que ajuda a gente demais, a gente tem um código que tá aqui do lado, velho, KTO, código 3 pontos, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito, evolução pisos, a melhor loja de todo o Paraná, obviamente de pisos, né? Mas pode te atender, cara, deixar sua casa, seu negócio, seu escritório da melhor maneira possível e o United Gym é a melhor academia de toda Curitiba, que fica onde? No bairro do Água Verde, é do Água Verde? Acho que é do Água Verde, enfim, rapaziada, vamos falar sobre os camarões do Atlético, porque eu separei os jogadores aqui, que eu botei o selo camarão. Não são jogadores necessariamente medalhões, né? Até porque o Atlético, ele perde essas referências mais velhas do grupo, perde o Santos, perde o Nicão, então você precisa abrir um pouco o leque, mas jogadores que têm esse selo camarão por questões técnicas, jogadores que são titulares absolutos, jogadores que realmente qualificam de maneira considerável a posição ali que tá jogando pelo Atlético. Por isso que eu pergunto pra você, quais são os jogadores do Atlético que você considera verdadeiros camarões? Vamos botar na tela essa listinha, velho? Vamos botar na tela essa listinha, porque é maneiro. Tem o selinho ali do camarão, vou até tirar aqui os patrocinadores pra vocês verem, tem o selinho ali do camarão, ali fica muito claro, né? Quem é camarão e quem não é, e vamos começar falando desse aí, cara. Um cara que já trabalhou com o Filipão, um cara que já foi muito importante, inclusive nessa conquista de 2012 com o Luiz Felipe Escolar e o Thiago Heleno. Então, é um Thiago Heleno muito melhor do que o Filipão conheceu, né? Um Thiago Heleno muito maior do que o Filipão conheceu. O encontro na carreira entre Thiago Heleno e Atlético foi um encontro extremamente necessário, extremamente válido. E o Thiago Heleno é vinho, velho. Quanto mais passa, melhor fica, é o líder da defesa. É um cara que começou em 2022 de maneira meio esquisita, assim, mas eu não vejo a hora do Thiago Heleno voltar pra dominar essa defesa. É um cara que cresce em jogo grande, um cara que orienta muito bem a defesa. Mas a gente falta, né? Desse nível de concentração muito alto que o Thiago Heleno entrega dentro da defesa do Atlético. Bom por cima, bom por baixo, sabe? Acho que é um cara que vai voltar e vai ajudar muito o time nessa questão da personalidade, de entregar ali, tendo um líder, ser uma referência quando as coisas não estão funcionando ou até mesmo quando as coisas estão funcionando. Mas também é um Thiago Heleno que ele, tecnicamente, entrega muito, né? Então, dentro e fora de campo é um Thiago muito importante. E foi a referência que sobrou, né? Então, selo camarão pro Thiago Heleno, velho. Selo camarão pro Thiago Heleno. Agora a gente vai passar pro jogador. Eu tenho certeza que vai existir algumas discordâncias, mas, assim, é minha opinião, né? Você pode ter a sua opinião e tá tudo bem. Cara, assim, o Abner pra mim é o jogador mais diferente do Atlético, mano. O Abner ou o Marlos, assim. O Abner não é aquele lateral tradicional de chegada no fundo, mas é um Abner que é extremamente técnico. O cara, porra, a bola passa por ele, ele sabe o que ele tá fazendo, sabe? É um cara que consegue clarear a jogada, é um cara que consegue quebrar a linha, joga por dentro, joga por fora. Tem bom cruzamento, sabe? É um cara que vem até, porra, jogando de uma maneira que eu acho que ele nem prefere. Eu acho que o Abner, ele gosta de ser esse lateral contundente que vai pra cima, que chega na linha de fundo. Um lateral bem agudo, mas ele se sacrifica pelo time. E eu acho que ele, como esse organizador, dentro de um contexto de meio campo ali, de defesa, ele funciona muito bem porque ele tem uma capacidade de diálogo muito alta, né? Sei que muitos torcedores não gostam, acho que falta a vibração, mas eu vejo o Abner assim como, talvez, o jogador mais diferente dentro do elenco do Atlético. Não é à toa que grandes times europeus já fizeram consultas, já fizeram propostas. Pra mim, é um camisa 10 que joga ali pelo lado e a bola passa por ele. Eu sei que as coisas vão ser bem resolvidas. Davi Terence, é o rei Davi Terence. O Filipão jogou muito tempo com o Valdívia no Palmeiras, né? O Filipão teve, inclusive, alguns problemas com o Valdívia no Palmeiras, que era um meia extremamente polêmico. E acho que ele vai encontrar outro grande meia. O Terence, cara, assim, eu acho que a gente precisa preservar o Terence, velho. O Terence, ele tá correndo muito e correndo muito errado, muito desnecessariamente. Porque o Terence, em boas condições físicas, um Terence entregando bem fisicamente é um cara de um nível muito alto, um dos melhores meias do futebol brasileiro. Mas ele precisa dessa parte física. que a gente viu no fim da temporada, quanto o Terence acaba prejudicado quando não tá bem 100%. Acho o Terence um camarãozaço, bem gaúdo. Um jogador que chega bem na frente, tem boa finalização, consegue organizar o time, né? A gente volta a ver nesse momento ali, até os primeiros jogos do Carilho, um Terence mais influente, finalizando, chegando na frente pra bater, que é algo que ele faz muito bem. E é muito bom, né? Mas é um Terence que também vem organizando o time, vem botando os pontos pra correr, vem sendo extremamente dinâmico, sabe? Vem sendo meio atacante, assim. Porque em alguns momentos o Terence, eu acho que ele vira só atacante, ele vira só esse cara na finalização, mas não. Acho que o Terence vive uma fase legal, que dá pra dizer que ele é um meio atacante. Tanto organizador, como esse cara da chegada na frente da finalização, sabe? Aqui a gente via um cavarãozaço, que é o Marlos, tá ligado? O cara com mais história dentro desse elenco do Atlético. Acho que de todos os treinadores do futebol brasileiro, todos queriam ter o Marlos na equipe. Precisa só acertar a questão física, mas esses cabelos grisalhos não dizem pouco, não. O cara com experiência na Europa, um cara com uma vida muito legal no futebol, mano. A vida do Marlos no futebol é muito legal, trabalhando com grandes treinadores, tendo uma bagagem técnica, tendo uma bagagem tática muito considerável. É um Marlos que fez história por onde passou, principalmente no futebol ucraniano, tanto que se naturalizou o ucraniano. É um meio um pouquinho diferente do Terence, mais organizador, um meio mais cerebral, uma posição que o Filipão valoriza bastante também. Eu lembrei até hoje mais cedo, quanto o Lucas Lima, que é um meio que falavam de pouca intensidade e tudo mais, mas teve sua melhor fase no Palmeiras, com o Filipão. Então, acho que vai valorizar e vai valorizar demais essa opção que é o Marlos, né, velho? Essa referência que é o Marlos, a presença do Filipão. Tenho certeza que ele vai chegar junto para conversar e falar, Marlin, você é um dos caras mais velhos, você é um dos caras mais experientes, vai ser um representante do Filipão ali em campo, sabe? Acho que tem condição disso também, é um líder, se disponibilizou para jogar em Cantinópolis, não tem problema de ficar no banco, mas a gente quer ver o Marlos em campo. Assim como foi nesse jogo contra o Palmeiras, que é um adversário de um nível muito alto, tenho certeza que o Marlos pode ajudar a gente nessa sequência, sair dessa sequência negativa também. Então, camarãozada para o Marlos. Agora, a gente chega no ataque, né, isso aí, a gente não sabe até quando vai ficar, é uma grande incógnita até quando o Vitinho vai permanecer no Atlético, se é até ao meio do ano, se é até ao final da temporada, mas a gente viu o Vitinho sendo o Vitinho que a gente conhece, mas talvez até melhor, sabe? O Vitinho que recompõe, o Vitinho que chega para bater, infelizmente a bola do Vitinho, ele não está entrando, mas mesmo assim, são finalizações perigosíssimas, sabe? Acho que quando essa bola começar a entrar, a gente vai ver ainda mais essa influência do Vitinho, um ponta com poder de decisão, um bom contra um, boa recomposição, trabalha bem por dentro, buscando sempre entre linha para ter condição de bater no gol, sabe? É o cara que Palmeiras queria, Bragantino, Botafogo, Camarãozão, Vitinho. Agostinho Canóbio, Tintin, o nosso motorzinho, o famoso jogador que todo time quer, né, velho? O famoso jogador que todo time quer. Eu duvido que o Filipão não fique com os olhos brilhando com o Tintin, velho, é o cara que corre, é o cara que crê volume, é o cara que transiciona, o Filipão que é um treinador que adora times de contra-ataque, assim, vai vendo o Canóbio, o jogador, cara, dá liberdade, avança, puxa contra-ataque, puxa transição, tem um pulmão absurdo, assim, sabe? Um cara que chega bem na frente, cria situações de gol, ajuda na recomposição também. Então, é o último camarão, né? Pelo menos, pra mim, é o último camarão da lista. A gente viu aqui como o Atlético, ele tem suas referências técnicas, ele tem seus camarões, acho que o Filipão, ele não vai reclamar de material humano, acho que vem com material humano melhor que no Cruzeiro, com certeza, melhor que no Grêmio. Vejo esse elenco do Atlético com muito time, agora falta de cruzamento, falta da Liga, falta da... ter esse sistema mais coletivo por parte dos jogadores, e acho que essa questão sempre de família, escolar e tudo mais, é algo que vai facilitar nesse entrosamento, tanto do treinador quanto dos jogadores, sabe? Manda um abraço pros nossos patrocinadores, todo mundo que gosta do canal, e responde aí, velho. Qual é o principal camarão?